Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando para vocês sobre os projetos de artesanatos. Como, né, cada dia que passa, nós estamos com menos tempo e com mais vontade de aprender mais e mais, a nossa vida está muito corrida e a gente quer fazer muita coisa, né, todos nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, as empresas de tecidos, elas têm se preocupado com esse pouco tempo que as pessoas querem fazer vários tipos de coisa, né, em menor tempo possível. Então, tudo para facilitar o nosso dia a dia na hora de fazer o nosso artesanato. Então, nós trouxemos aqui algumas coisas que as empresas têm feito para facilitar os nossos artesanatos diariamente. Nós vamos começar sobre os projetos de avental. Esse aqui é um projeto, é um projeto de avental para o Natal. Então, algumas pessoas, né, que já compraram esse ano, vão comprar já para o próximo ano para estar tendo produtos para fazer. Esse aqui é um exemplo de um avental básico, porém, ele vem a tira, né, para a pessoa colocar, igual a esse que eu estou vestida aqui. Ele tem a tira para você amarrar aqui no pescoço e uma outra tira para você amarrar na cintura. Então, esse projeto aqui, ele é bem básico. Ele vem somente o avental, já vem o corte, né, o molde aqui. Aqui vem um outro molde que você pode estar aproveitando para fazer, né, outros tipos de avental, até outros tipos de tecido que você já tem em casa e gostaria de aproveitar. Então, ele já vem uma medida, né, se a pessoa quiser, é, ah, esse avental ficou pequeno. Para mim, por exemplo, ele ficou certinho aqui. Então, ok, não precisa de aumentar nada. Se ficou faltando aqui, por exemplo, a pessoa pode estar ampliando, colocando uma tira aqui do lado para aumentar um pouco o tamanho do avental. Tanto também no comprimento. Se estiver muito curto, pode estar colocando uma barra embaixo. Então, olha só, esse aqui é um tecido que ele vem com dois tipos de avental. Esse é o modelo. E esse é outro do cupcake, de Natal. Então, aqui vem dois projetos, no método de tecido, vem dois tipos de projetos de avental. Esse aqui também é um outro tipo de Natal. Esse daqui, ele já vem com outras coisas. Aqui ele vem o avental, nessa parte aqui. O avental. Aqui vem as tiras. Aqui vem as luvas e vem o pegador de panela. E também o bolsinho, que você pode estar aplicando nessa parte aqui, que está bem lisa, aqui na frente. Essa parte de baixo, você pode estar aplicando o bolsinho. Então, esse aqui já foi mais incrementado. Já aumentou a luva, né? E o pegador de panela. Tudo isso para facilitar. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de cortar molde, de fazer o molde. Então, esses projetos estão ajudando e facilitando o nosso tempo. Porque tudo é tempo. Quando você vai pensar no projeto, o que fazer de artesanato, você tem que pensar na medida, né? O que vai dar certo, se vai encaixar direitinho o espaço. Então, aqui está muito fácil. Tanto para quem está aprendendo, quanto para quem já conhece. Aqui também é outro modelo, que é esse modelo que eu estou usando aqui para vocês verem. Ele pronto, né? Ele tem a com a alça do pescoço e a alça daqui. E com o bolsinho aqui na parte de baixo, ó. Que legal. Pode colocar alguma coisa, né? Que precisa. Na cozinha ou para estar fazendo artesanato. Então, aqui vem o avental. Vem o bolso. Esse aqui, você pode estar fazendo um quadro. Pode estar aplicando no pano de prato. Aqui vem as duas luvas. Olha o interessante aqui, dá para você fazer. Ou você pode fazer uma luva com os dois lados, né? Ou você pode fazer um lado diferente do outro. Aproveitando mais a luva. Fazer um outro joguinho. E aí, usar outro tipo de tecido combinando para fazer a parte de dentro e a parte de fora. E aqui é uma barrinha para fazer o pano de prato. Esse projeto também está muito lindo de Natal. Agora, vamos para a parte de cozinha. Aqui tem o cupcake. Aqui do cupcake também já mudou. Aqui tem um joguinho americano. Ou um paninho de bandeja, se você preferir. Que você pode estar fazendo também. E as luvas, olha que interessante. Eles têm a marcação da costura. Aqui tem onde você vai costurar. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade na hora de estar costurando. Então, vem mostrando também aonde que você vai estar passando a máquina na hora de costurar. Aqui tem a barrinha do pano de prato e o bolsinho. Então, eles já estão melhorando. Aqui vem um lugarzinho onde você colocar o bolsinho e as tiras do avental. Então, cada dia que passa, as empresas têm melhorado nessa parte. E também, vem as dicas de montagem. Geralmente, vem a tarjazinha em alguns projetos. Como você está montando o seu avental, a luva, o joguinho. Olha que linda essa estampa também, que é a de rolha. Essa aqui é uma estampa, por exemplo, que pode ser usada principalmente para homens. Para os que gostam de fazer churrasco, principalmente. É uma ótima dica para fazer masculino. Olha que lindo. Aqui tem as alças, né? Aqui tem a luva. Tem a parte do jogo americano também. E aqui pode ser o bolso. Você pode estar colocando no avental. Então, são vários modelos de avental e cada um vem uma coisa diferente. Esse outro também, ele é de tempero. Olha que lindo. Mais discreto, né? Aqui vem salsa, licrim, manjericão. Vêm as barras aqui de algum tempero. Então, é um outro tipo que também pode ser para masculino, tanto feminino. Aqui também vem o bolso, vem a luva, vem o pegador de panela, vem a barrinha. Então, lindos projetos. Além desses projetos de avental, alguns desses tecidos têm o tecido ametro, que pode estar combinando. Você pode colocar um outro tecido duplo, do mesmo tecido, algumas estampas. Esse também está bem sugestivo para churrasco. Olha só, dá até vontade de comer. Olha só. Né? Aqui a linguiça, a faca, a picanha. Olha que legal. Da mesma forma, vem as faixas, vem a luva, vem o bolsinho. Então, está lindo a estampa. Foi uma das melhores coisas que eles fizeram para facilitar. Foram esses projetos de artesanato. Esse aqui é um outro projeto, que é floral. Olha que lindo também. É o mesmo modelo das alças com avental. Tem esse quadrinho também. E esse tecido, por exemplo, nós temos ele no metro, que você pode estar fazendo um joguinho americano, igual esse daqui. Ó. Que é o mesmo tecido, que você pode estar combinando a sua casa, fazendo uma toalha de mesa. Ou jogo americano. E fazendo a composição atrás com outro tecido liso, ou um tecido combinando com a estampa. Que pode ser rosa, pode ser amarelo, pode ser verde. Você que escolhe. E a gente está aqui para estar ajudando também na hora de fazer essa composição. Temos uma equipe bem treinada para estar ensinando como combinar e também aprendendo. A cada dia a gente aprende coisas diferentes. Esses são os projetos do jogo americano. Esse aqui é um projeto, ó. Que vem quatro. Já no tamanho certo, para você só cortar e costurar. É muito fácil, muito rápido e muito prático. Esse aqui é o projeto. E esse aqui a gente trouxe um pronto para você ver. Ó. Esse pronto, que lindo. Tamanho certinho, já de um jogo americano padrão. Aqui atrás foi colocado um tecido liso. E a manta, para dar uma firmeza maior no jogo americano. Ficou lindo, né? E aqui na selva também nós fazemos esse tipo de serviço. Esse aqui é um outro projeto também do jogo americano, de Natal. Ó. Em quatro estampas diferentes. Duas. Três, quatro. E a barrinha do pano de prato. Você pode fazer dois panos de prato. E esse aqui é um outro projeto de Santa Ceia. Esse aqui é um projeto de um tecido, que vem também um porta-copo. Que nós temos aqui na loja também. Esse é o trio de mesa. É um dos mais novos, que chegaram aqui diferente, né? Que a gente, o avental, a gente já conhecia um tempo. E agora chegou o trio de mesa. Aqui tem três estampas diferentes. Ó. Uma, duas, três. Você pode fazer três trilhos de mesa. E uma ótima opção para você dar de presente também, né? No final do ano. É uma coisa rápida. Aqui você cortou. Se você quiser colocar uma manta atrás, você coloca. Se não, você coloca só um tecido para dar uma encorpada. Ou fazer uma bainha básica. Se quiser colocar uma renda, alguma coisa assim, um viés em volta também. Fica bem interessante. E aqui na selva você encontra tudo isso para você fazer seu artesanato. Agora, esses aqui são os projetos de costura de bolsas. Antigamente só vinha nas revistas. Hoje nós temos também as revistas profissionais, que vem o tamanho real da bolsa. Aqui, por exemplo, tem uma revista que tem vários projetos aqui de costura. Porém, ele já vem no tamanho real e explicando o passo a passo. Nem sempre as pessoas têm tempo para estar fazendo o curso. Então, muitas vezes as pessoas compram a revista, levam para casa o molde, né? Como a gente falou, já vem aqui nas revistas, para você estar aprendendo. Então, aqui nós temos essa revista da costura profissional, que é excelente. Temos várias edições aqui na loja que você pode estar procurando para você conhecer como que é linda essa revista e cada projeto maravilhoso. E agora, a Tela Nipo lançou o projeto de bolsa. Muito esperados pelas nossas clientes, né? Então, olha só que coisa mais linda. Essa aqui é uma bolsa. Ó. Dupla, né? Você pode... De dois tecidos diferentes. Um combinando com o outro. Olha que legal. Aqui vem o passo a passo, explicando como você costurar, como você montar a bolsa. Olha que legal. Aqui vem todas as instruções. Então, para você que já gosta de fazer artesanato, para você que quer começar a fazer artesanato, essa aqui vai ajudar você bastante, vai economizar o seu tempo. Como a gente falou, né? Cada dia que passa, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, na hora de você modelar uma bolsa, você toma um pouco do seu tempo. Então, aqui, olha que coisa maravilhosa. Tem a combinação já perfeita. Né? Olha a estampa que linda. E vem explicando o passo a passo. Tem as tiras. Tem o bolso que você pode colocar. Esse é o modelo. Aqui nós temos três modelos diferentes. Essa aqui já é outro modelo. Ó. Vem as estampas. Como você colocar. Se quiser colocar um chaveirinho, tem aqui também pra você colocar um chaveirinho. E vem explicando tudo passo a passo. Como você costurar. Em que momento você vai colocar a manta. Se você quiser colocar a manta. Se você tem que colocar o zíper. Se você vai colocar um botão. Então, vem tudo explicando o passo a passo. E ainda com o desenho. Olha que legal. Isso facilita também bastante na hora de você montar a sua bolsa. Nós conhecemos várias pessoas que aprenderam a fazer artesanato em revistas. Outros em vídeos. Nunca fizeram curso. E agora as empresas estão fazendo esses projetos maravilhosos. Que as pessoas querem fazer à noite. Quando chega do trabalho. Pra dar uma relaxada. Ou final de semana. Então, isso aqui tá muito legal. Olha esse outro projeto também. Aqui vem falando o que é forro. O que é alça. Ó. Isso aqui é o tecido do forro. Esse aqui é o corpo da bolsa. Olha que legal essa estampa também. E aqui vem falando o passo a passo. Então, muito legal. Acho que as clientes que estão vendo esse projeto estão amando. As que já tiveram a oportunidade de conhecer. E com certeza a Selva também tem se preocupado tudo para facilitar o dia a dia na hora de fazer seu artesanato. Então, essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto